Ainda vai a chuva. Olha, até que está olhada, mas está indo para o salado. Mas está ocupado, hein? E aí, Negr, ele está ao lado da lama. Um. Um. O Alic, um dos mal, é uma mesa da lama. Aliás, ela está indo. Está bom, hein? Está bom. É o tamanho melhor, viu? Olha, o cano largo. Não está vencendo, não é? Mas ele já abriu lá. Ele já abriu lá. Foi, hein? Ele já abriu lá, sim. É isso aí. O que é que acontece? Nós então zombamos com ele. Foi Deus que livrou agora, porque a chuva foi pesada, né, e graças a Deus Deus já caiu, gente, porque o suficou. E aí, como é que tá aí? Tô vindo aqui pra fazer a coluna aqui, pra segurar a parede. Começando aqui o dia de novo. Hoje, graças a Deus, tá um dia de sol maravilhoso. Foi muita chuva, né, e hoje sol, né. Tá tudo intacto, graças a Deus. Tá chovendo muito, mas graças a Deus tá tudo durinho, ó, tá vendo? Tá, tá tudo durinho. O cimento, né, não estou de pé de fico. A prioridade mais importante aqui do Açúzio e Civitúzio é manter esse nível. Do jeito que vem ali, passar aqui nessas alturas aqui, ó. Mais ou menos, pra dar o nível lá e dar o nível ali. Pra ficar nessa altura aqui, ficando nessa altura aqui, aí eu reboco. E amanhã, eu já quero soltar a água, botar um joelho e cortar isso aqui, esse cano. Tá um joelho subindo, pra água descer por aqui. Aí já fica o lago, pra os peixes ficarem presos direitinho, pra não ter mais perigo de porcar isso aí. Pois é, aí eu fazendo isso, aí os peixes que estão aqui na parte de cima, já pode ficar todos soltos aqui. Fica fora do pediqueiro, essa tapazinha aqui. Isso aqui se der uma chuvada, ontem foi uma agonia. Quando na hora da chuva quase que ia se embora. Aí a gente veio, foi botando umas terras aí, foi aquele acorde-acorde. Porque aí tá arriscado isso aí. Aí eu fazendo aqui, aqui vai ficar firme. Aqui tá com duas fiadas drobadas e todas as fiadas vêm com ferro. Todas elas botando, tô botando ferro no meio. Aqui não tem como virar de jeito nenhum. Eu vou fazer mais essa coluna aqui, pra sustentar. Vou botar ferro também nela. E já devia pegar debaixo, mas aqui eu vou calçando. Depois eu quebro esse tijolo aqui de cima e encaixo ele pra cá. Aí dá na medida já pra fazer, que tá baixinho. Aí vou deixar tudo na medida aqui. E eu acredito e confio em Deus que isso aqui não vai virar mais nunca. Né? O jeito que estamos fazendo aqui tá ficando bem feito e bem seguro. Tem muitos comentários dizendo que esse aí vai cair de novo. Mas Deus é maior. Deus é Pai. Eu sei o que eu tô fazendo. Meus poços ali também viraram. Eu só fiz botar ferro e ajeitei. Nunca mais aconteceu de virar. Por quê? Porque tem ferro. O ferro sustenta. Se for sem ferro, aí ele vira mesmo com o peso da água. Que só o tijolo não aguenta não. Né? Mas vamos ajeitando e vamos confiando em Deus que tudo vai dar certo. E aí, minha gente, estamos aqui na luta. Graças a Deus a parede dele tá subindo devagarzinho. O dia hoje ajudou muito. Foi. Graças a Deus Deus é muito bom. Quanto a esse dia esquiado, que ontem choveu aí, não deu pra conferir. Não faz mais. Até meio-dia, mas a gente vai precisar quatro esquiados por dia. Quatro esquiados por dia. Viu. Fechando aqui o de ontem, a gente só colocou duas. Só a segunda deixa pra gente trabalhar. Mas a gente só tem que agradecer a rua também, né? A nossa Pai do Céu, né? Que mandou essa maradilha de suga que tava precisando, tava seco já, né? A suga. A suga é só benção. Que deu. Muita gente já tá plantando aí. Tão neve com batata. Já tá tudo quase envelado já, viu? Quando o panzinho é mais uma. Mais uma é no dela. A gente bate o neve pra deixar surtir, né? Um, um. Esse aqui da massa hoje dá pra coisitar mais. Deu com seu gosto. Tá bom. Tá bom um pouquinho, aí a gente queria assim mesmo, né? É. Tem que ter um pouquinho pra... Aqui é que tá a hora. Ah. Que é? Que lindo que tá... Da caminhão. Aí. Aqui era o que eu tava esperando de fazer mais rápido, era só essa parte aqui, que já... Essa altura aqui, já tá mais alto que o nível dessa água aqui. Ah. Aí hoje à tarde eu já quero rebocar essa parte. Fazer um rebuco dela aqui, porque qualquer coisa se der uma trovada grande, uma coisa assim. Aí eu pego e boto um fluido ali, levanto o nível. Aí a água chega aqui, aí já enche tudo aqui e não tem mais perigo dos peixes descer, né? Porque a gente tem uma média de uns mil peixes aqui dentro desse... Esse restante que ficou de peixe aqui. E não tem peixe aí. Tem de sofrer. Se for contar com os pequenininhos, tem mais, né? É? Se for contar com os pequenininhos, tem mais, né? Tem mais, é. Só uns peixes em média assim, 200, 300 gramas, meio quilos. A gente pensa que a gente tem uns mil peixes aí. É, tem aí, ó. E tem uns quatro mil aí. Mas foi-te embora uns três mil aí pra baixo. Mas é assim mesmo. Isso é coisa que acontece na vida, né? A gente só vem de agradecer a Deus. Estou bacana, eu estou aqui, tá vendo? Boa tarde, minha gente. Estamos aqui novamente no mesmo serviço. Serviço rendoso, né? Mas já está ficando bom, ó. O fluido está ficando. Já vem com aquela luta fiada ali. Quando terminar essa fiada, eu já vou começar a rebocar essa parte. Com a massa bem forte. Dá um reboco bem bacana aqui mesmo. E assim que secar isso aqui, aí pronto. Aí se acaba todo o perigo desse pocinho aqui e se embora. E lá, hoje está bom porque não soveu hoje. Aí está tudo em chutinho aqui. Mas quando chove é um perigo danado. É o tempo dele se embora. E tinha que ter muitos peixes aí. Graças a Deus, não ficou um resto de peixe bom. Aí eu tenho que prevenir pra não deixar eles se embora, esses peixinhos. Aí já dá um nível bom pra eles sobreviver enquanto eu termino. Porque amanhã já é sábado. Amanhã os meninos vêm pra trabalhar. Aí só vai ser segunda-feira que vai terminar de subir. Quero subir pra ficar com os dois metros, dois e meio mais ou menos de altura. Que é pra dar um nível. Vou baixar um pouco desse nível dele. Baixar 50 centímetros pra ficar melhor. Ele também é muito fundo. Ele tem 3 metros de fundura. Ainda fica com mais de dois de fundura. Fica bom pra criação. Não precisa tanta fundura. Aí vai ficar mais resistente. O paredão velho lá, o que ficou. E esse aqui também não vai pegar tanto peso. Que diminui 50 centímetros de água é muito peso, né? Ainda vai ficar melhor. Mas do jeito que estamos fazendo aí, vai ficar seguido. Aí o Jonas tá mexendo a massa ali. E o menino tá carregando material pra cá, tijolo e tudo. E eu tô construindo aqui. Desde o dia seguinte que eu tô aqui. Arnaldo tava mais eu. Aí trabalhou até meio dia. Aí teve que ir em Bom Conselho, fazer a viagem dele pra lá. Com Bom Conselho. Aí, se chegasse com o tempo, ainda descia pra aqui pra me ajudar agora à tarde. Mas eu acho difícil. Que é, tem que resolver as coisas lá. Com Bom Conselho, ele fica meio distante. Aí eu tô, vou ficar só acertando os tijolinhos aqui. E quando eu terminar essa carreira, já vou começar o reboco. Se Deus quiser. Tô só esperando a massa terminar ali pra gente começar de novo. Foi bastante feliz, foi legal. Foi legal. Já tá seco aqui, ó. Eu tô fazendo bastante serviço hoje, não foi? Eu tô dirigindo, gente? É. Eu tô dirigindo, né? Eu tô dirigindo, né? Eu tô dirigindo, né? Eu tô dirigindo, né? Eu tava só fazendo marcas. E trazendo material, eu tô dirigindo. Eu vantei até aqui e... Eu tô só piscando aqui, mas não tá piscando. E até piscando hoje, a mãe já pode passar o reboco. É muito, né? É. Essa é a massa forte, a mãe mexe aqui. É fácil o reboco. É uma facilidade aqui, tudo aqui. E te metes o reboco de baixo. A altura é essa ou a mãe vai subir mais, né? Vai subir mais, né? É. Eu subi aqui umas três piadas mais ou menos. Uhum. Olha aqui a filha. Uhum. É essa altura aqui. É a altura que eu tava pretendendo fazer mais rápido. Porque... Eu tô... Vai explicar isso. Se acontecer desse posto lá, aí a água não vai subir até aqui em cima. Tá? Eu levanto esse pano. Com aquilo ali, bota o gel e levanta ele até aqui, ó. É. Aí a água vai chegar nesse nível aqui. É. Aí não tem mais perigo, né? Não tem mais perigo e fica embora. É. É. Acabou. Depois vai subir aquela cabeça lá também, assim, subindo pra cima, né? É. E aqui. É. Eu vou botar mais uma. Por aí, aí já tá bom pra semana, né? É. Amanhã, se der certo, eu faço o reboco, eu faço. Né? Também é sábado. Se as novinhas me dão uma ajudazinha amanhã, aí nós sempre fazemos esse reboco, né? Estamos usando pra mexer a massa. É. Deixando um rebocadozinho fica bom, porque fica garantido já o serviço. E já tá numa altura boa, né? E quero fazer também aquela cabeça lá, que essa daqui já tá bem de pronta, né? É. Lá passou os vergalhamos, ainda falta assentar os tijolos. Falta ajeitar a coluna ali também. Tudo é serviço. Mas isso aí é tudo pra segunda-feira. O mais importante é fazer o reboco da frente aqui. Né? Tá pra ir enxugando, porque passou três ou quatro dias, aí já pode botar água. Uhum. Se Deus quiser. Né? Mas não já teve. Já já teve. Tá adiantado o serviço. Gostei da trabalhada que eu dei hoje. Graças a Deus. Aguentei no pau do canto, mas aguentei. A coluna ruim, mas fui tomando uns comprimidos e fui trabalhando. E consegui trabalhar o dia todo hoje. Assentei bastante tijolo hoje. Mas o de Arnaldo e o de Denis? Pois. Arnaldo trabalhou até meio-dia. Mas Denis aí fazendo a massa, carregando e botando no ponto e eu construindo. E agora tarde foi Denis e Jonas. Fazendo a massa e eu construindo. Eu sei que eu passei o dia todo no Cabo da Colé. Foi. Mas fiz o que eu estava pensando de fazer. Era isso aí eu consegui, graças a Deus. Ele tinha uma altura boa. Depois o vídeo continua, né? É. Quando for amanhã ou segunda a gente trabalha mais e mostra a vocês direitinho como é que tá ficando. Né? Deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Tá terminada. Ah, meu Deus, meu Deus, tá aí, meu Deus. É, meu Deus. É, meu Deus tu é muito bom. Não, não. Só que a moto bateu pra lá. Não, não, não. Não, não. Daqui pra lá está aqui, já mesmo. Tá vindo agora. É, tá vindo agora. Tá vindo agora. Tá vindo agora. Tá vindo agora com os rumes drobados duas vezes e toda camada ferro. dois ferros que não tá dando nada. Pegando de canto a canto os ferros inteiros, sem nenhuma nenhuma. Ela vai ficar bem reforçada.